Este é mais um vídeo do canal Artes do Mato, neste momento não no mato, mas em casa. O objetivo é mostrar-vos uma receita de umas bolas energéticas que eu fiz aqui há tempos quando fui atravessar a ilha de São Miguel a pé. O pessoal viu aquilo lá no vídeo e houve muita gente que me perguntou a receita das bolas energéticas. Eu vou-vos ser sincero, eu não sei a receita, que foi uma mistura de coisas que eu fiz na altura e vou-vos dar a receita original, que é um alimento, uma espécie de comida de emergência natural do Tibete, chamada Tsampa. Vou-vos mostrar aqui a receita, que são estes 9 ingredientes e eu na realidade não fiz nada disto, eu baseei-me na proporção de mel e do resto dos ingredientes e misturei tudo o que tinha em casa. Portanto, neste vídeo eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou apanhar no mel que tenho em casa, vou fazer a proporção que neste caso é 2,7, portanto é a quantidade de mel vocês misturam 2,7 a quantidade das outras restantes ingredientes, neste caso farinhas e no fim fazer umas bolas. Portanto, neste caso eu vou gravar, portanto se a coisa correr bem é mais ou menos vou ter uma noção da receita que usei. Portanto, tenho aqui o mel, que é o ingrediente base, é o que vai aglutinar tudo e depois farinha de alfarroba, portanto, eu neste caso não estou no Algarve, no Algarve eu teria alfarrobas e utilizaria as minhas alfarrobas, aqui vou usar farinha de alfarroba de compra. É um alimento muito bom, portanto vocês se puderem utilizem farinha de alfarroba, até porque vão ajudar na economia de uma das zonas que produz mais alfarroba, que é o Algarve, que é a minha terra. Para além disso, tenho aqui mais em casa aveia, tenho quase sempre, farinha de milho torrada, coco, farinha de chia, dizem que faz bem, portanto se o pessoal diz, eu neste caso vou acreditar, sésamo e farinha de amêndoa, para além disso vou pôr um bocadinho de manteiga de amendoim, que dá um gosto sempre bom e uma consistência melhor e depois vou pôr aqui umas especiarias, neste caso canela, noz-moscada e piripiri. Portanto, a base disto é o mel, que é um alimento não perecível e depois nós mostramos algumas farinhas também não perecíveis, de larga duração e o objetivo é criar um alimento que dure bastante tempo e que seja energético, portanto para usar em situações de emergência ou mesmo para caminhadas. Eu tive a experiência de usar durante aqueles 3 dias e meio de caminhada e sinceramente funcionou, portanto aquilo era bastante prático comer e dava-vos bastante energia. Para começar, o que temos que fazer é pôr este mel mais líquido e o modo mais fácil é colocar este em banho-maria, portanto não colocar em água quente, ele vai ficar bastante líquido e assim vai ser fácil de misturar com os restantes ingredientes. Portanto, vamos começar aqui a farinha de alfarroba, tem aqui mais ou menos 200 gramas. Sésamo, aqui um resto, estamos com 450 gramas. Depois, farinha de amêndoa, mais 200 gramas, 100 gramas. Vou pôr aqui uma pequena quantidade de coco ralado. Farinha de milho, torrado neste caso. Farinha de alfarroba, é muito utilizada na alimentação em África e aqui também nos Açores também se usa algumas vezes. Vamos ali com 800, 200 e qualquer coisa, um bocadinho mais. E agora a aveia, 924. Tenho aqui as farinhas todas misturadas, entretanto passei para um recipiente maior, para ser mais fácil. E o que temos é aqui uma bela mistura de farinhas, sem trigo, portanto é tudo coisas mais saudáveis. E vou pôr também aqui um pouco de canela. Não gosto muito de canela, portanto, uma dose generosa de canela. Noz-moscada. Um cheirinho de noz-moscada. E piripiri. É sempre bom quando estamos no mate para aquecer. Vamos voltar a misturar isto. Eu vou usar as mãos. Não tenho problema em usar as mãos se estiverem lavadas. Estão lavadas, as minhas unhas também estão lavadas, portanto, não há qualquer problema em usar as mãos. Para começar a misturar mel, não vou colocar tudo. Já vou colocar apenas um bocadinho. E vou colocar um pouco de manteiga de amendoim ali dentro do mel quente. E agora vou usar as mãos e vamos começar a misturar tudo. Até ter uma massa que dê para fazer bolas. Já tenho todos os ingredientes misturados. E a ideia é conseguir uma consistência. Que consigam, portanto, depois criar pequenas bolinhas do tamanho de... De bolas de ping-pong. Isto tem, assim, um aspecto um bocado estranho por causa da farinha de alfarouba que é escura. Tipo cacau. Mas posso-vos garantir que isto é muito bom. Já está aqui terminado, portanto, a minha receita. Deu para fazer 33 bolas. Deu um bocadinho mais, mas eu estive a provar. Portanto, estive a experimentar o sabor. Isto está bastante bom. Portanto, acho que é uma receita que posso manter. Depois de fazer isto, o que é a fazer é cobrir com um pequeno papel e deixar repousar de um dia para o outro. Portanto, o mel vai endurecer e as bolas vão ficar com mais duras e mais fáceis de transportar. O povo apomato, o que faço é guardar uma bolsa tipo destas, tipo zip, com um pouco de arroz no fundo. Para absorver a umidade e assim duram mais tempo. E é isso. Espero que tenham gostado. Desta dica. Eu já experimentei e posso-vos garantir que é muito bom. Vocês podem comer isto diretamente ou assim de manhã a meter no chá quente. Fica assim uma papa bastante gostosa e energética. Portanto, fica aqui uma dica do canal Artes do Mato. Para vocês que gostam de estar no campo e de fazer as vossas atividades dentro do conceito Bushcraft. Um abraço a todos e até uma próxima. Não se esqueçam de subscrever o canal e fazer like se gostarem. Obrigado a todos e um abraço.